O governo federal anunciou nesta quinta-feira medidas de estímulo ao crédito para injetar R$ 83 bilhões na economia. A medida que, segundo o governo, terá mais impacto é a aplicação dos recursos do Fundo de Infraestrutura do FGTS em empreendimentos da área. Além disso, foi sugerida a simplificação da emissão de debêntures de infraestrutura, que vai liberar até R$ 22 bilhões. Essa medida, no entanto, precisa de aprovação do Congresso Nacional. Em segundo lugar, está a autorização para que parte da multa recisória do FGTS pague em demissões sem justa causa, possa ser usada como garantia para o crédito consignado por trabalhadores do setor privado. A expectativa do governo é que a medida resulte na injeção de R$ 17 bilhões. Outra medida é a abertura da linha de crédito para refinanciar as prestações do Programa de Sustentação do Investimento e do Programa de Financiamento de Máquinas e Equipamentos, que deverá resultar em empréstimos de R$ 15 bilhões. O governo também anunciou o reforço da concessão de crédito por bancos públicos com taxas menores que as de mercado. Os principais setores beneficiados serão as micro e pequenas empresas, a construção civil, os exportadores e o agronegócio. A retomada da linha de pré-custeio agrícola do Banco do Brasil deverá injetar mais R$ 10 bilhões e a aplicação de recursos do BNDES em certificados de recebíveis imobiliários deverá impulsionar o crédito habitacional também em R$ 10 bilhões. 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 R$ 10 bilhões.